Dei uma parada aqui porque não existia esse monte de Yama, tudo uma mais bonita do que a outra E tá cheio, tudo com as florzinhas rosas nas orelhas, não sei se é florzinha, se é pintado Umas brancas, umas marrom, torra tudo aqui na beira da pista São lindas viu Cada uma mais bonita do que a outra Não sei se ela vai me aproximar delas Ou se vão correr Deixa eu ir bem devagarzinho pra ver Não vou falar mais nada pra não espantar Vem Chaninha, deixa eu chegar pertinho de você Vem Chaninha, vem Chaninha, deixa eu tapar em você Chaninha Deixa não, elas estão subindo Lindas viu Olha essa mesmo olhando pra mim Coisa mais linda Olha esta outra Está aí Ao lado das Yamas Em cima das cordilheiras dos Andes No Peru Expedição Alasca Carimbada e assinada por Jesus Força no Coradia Foi que isso Chaninha Olha a marronzinha linda Tchau Chaninha Tchau 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 Obrigado.